Coca-Cola zero açúcar, cada vez mais gente pede Se provar uma vez, dali pra frente não esquece O impossível acontece, eu sou a prova, meu irmão Você quer mais impossível que chuva de salmão Eu me amarrei que a Coca-Cola descobriu o que eu quero É igual a Coca-Cola, mas de açúcar tem zero Eu tava com o pé atrás, hoje me sinto no céu Eu achava impossível igual a ovelha da mel Parece impossível, mas garanto que não Nessa pôr de Coca-Cola pra ficar amarradão Parece impossível, mas garanto que não Nessa pôr de Coca-Cola pra ficar Coca-Cola zero Prove que é possível